Eu quero conversar com vocês sobre dois tipos de desgraças que abalam o mundo. Nos dois casos, há a exploração da pobreza como centro. Um é a exploração da pobreza no capitalismo, ou seja, como o capitalismo é exatamente a exploração da pobreza e a criação da pobreza. O outro é a exploração da pobreza no capitalismo por conta de uma malevolência sobre a pobreza. Digamos que é uma sobreexploração. O capitalismo explora a pobreza e os arautos do capitalismo humilham a pobreza para explorar a pobreza, dando migalhas para ela e se fazendo de bonzinhos. É uma exploração no âmbito da ideologia, no âmbito das mentalidades. Eu vou tratar das duas formas nesse vídeo. Mas então dá o like para o vídeo subir, vai compartilhando esse vídeo e conversando sobre ele com os colegas. Vamos falar primeiro do capitalismo. Ele parece natural, não é? Mas ele não é natural. Que nós não conseguimos entender que há muito mais tempo vivendo fora do capitalismo do que no capitalismo. Portanto, a apologia desta maneira de viver é uma burrice. Nós não temos que estar sempre no capitalismo. E o capitalismo é produtor da riqueza, sim, mas para poucos. Uma maioria aumenta a sua pobreza. Nós tivemos a ilusão de que isto não era verdade. Que foi no período de 30, 35, 40 principalmente, até 70. Foi quando houve a chamada Era de Ouro. O capitalismo conseguiu produzir e diminuir a riqueza. Diminuir a distância entre ricos e pobres. Isto foi uma realidade nos Estados Unidos e se distribuiu para o mundo todo. Esse ciclo passou e o ciclo anterior foi reconstruído. Ou seja, a liberação dos capitais. De modo a uma fusão entre o capital produtivo e o improdutivo. Sob hegemonia do capitalismo financeiro. E nós estamos nisso. De 1980 até agora. E os índices de pobreza e os índices de distância entre próprios e ricos voltaram a ser os de 1929. As pessoas não percebem isso. Porque a tecnologia, ela nubla. Você não tem liquidificador? Depois você tem. Você acha que melhorou. Mas o índice de distância entre ricos e pobres voltou a ser o dos anos 20. Quando nós tínhamos um capitalismo liberal e quando as finanças haviam tomado conta do parque produtivo. Não à toa, a crise de 1929 é uma crise de superprodução, mas também uma crise da Bolsa. Bem, esta é a pobreza. Agora, há uma outra coisa, que é a segunda exploração dos pobres. E esta não é só de ordem, digamos assim, estrutural. Ela é de ordem da guerra ideológica, das mentalidades. É a pobreza que é explorada no passado por programas do Silvio Santos, do Baú da Felicidade. Agora, por Luciano Huck. Fazia tempo que eu não via essa porcaria que ele produz na televisão. Mas ontem eu fui comer um bolo e lá na doceria, estava ligada essa maldita televisão com Luciano Huck. Enquanto a moça trazia o bolo, eu fiquei olhando aquilo. E Luciano Huck, com aquela cara que lhe é peculiar, com um nariz disforme, com olhos que parecem de animais. Aquela boquinha de tucano arrependido. Fazia o pobre chorar, porque ele, pobre, encontrou Luciano Huck e sua porta da esperança. Ou qualquer coisa desse nome que o Silvio Santos inventou. Inventou não, copiou dos americanos. Aí o pobre chora e Luciano Huck se apresenta como o grande benfeitor da humanidade. O resumo é, pobres, um dia você pode melhorar de vida. Que dia é este? Na sexta-feira que o rei sai e joga a moeda para os pobres. De modo que o rei, pelos pobres, pode também fazer misericórdia e ganhar o reino dos céus. Isso quando o rei já não é divino. Luciano Huck é um rei que não é divino. Ele precisa fazer a merenda dos pobres, jogar as moedas às sextas-feiras. E com esta caridade, ele ganha o reino dos céus. Do mesmo modo que os reis feudais, os reis medievais, que jogavam aquelas moedas que eram moedas que o povo tinha dado para o rei através de impostos. Agora é o contrário. O contrário não, é similar. Mas não é dinheiro de impostos, embora também seja. Aposto que Luciano Huck faz tudo para não pagar direito dos seus impostos. Mas a moeda que Luciano Huck dá são das empresas, não são dele. Empresas que financiam esta porcaria, esta porcaria que a Rede Globo já deveria ter tirado do ar há muitos anos. Por questão moral, ela devia ter tirado do ar. Porque isto é o verdadeiro assédio sexual. Isto é o verdadeiro assédio. O assédio do Mellin sobre a Dani Calabresa é produto da sociedade, mas também do Mellin. Da maneira como ele, digamos assim, recriou Dani Calabresa para os seus próprios gostos. O assédio de Luciano Huck sobre cada mulher pobre, cada homem pobre, talvez seja pior do que o assédio do Mellin. Porque o assédio sobre a necessidade básica, sobre a fome, sobre a miséria, sobre o prato de comida que você não tem, sobre o teto que está vazando água, sobre o esgoto que você não tem. É o assédio não sobre a profissão, não sobre o sexo. É o assédio sobre o sexo, sobre a profissão, sobre a casa, sobre tudo que você tem e não tem. É sobre a miséria, é sobre a sua necessidade. É o assédio para corromper você e corromper toda a sociedade, de modo que a sociedade não pense em transformações. De modo que a sociedade fique esperando que o bom burguês, como o rei medieval, dê moedas que são da própria sociedade para salvar, de vez em quando, uma pessoa da miséria. Eu tenho nojo de Luciano Huck, mas eu não tenho nojo dele só por conta disso. Eu tenho nojo do Luciano Huck por conta de que ele é um garoto que protege a ecologia, quando, na verdade, ele cercou uma praia para ele, uma praia pública, ele cercou para ele com autorização da marinha. E nesta praia ele fazia a poluição. Eu tenho nojo do Luciano Huck porque ele tira fotos com todas as pessoas da direita. e depois, hipocritamente, quando elas são denunciadas, ele apaga. Eu tenho nojo do Luciano Huck porque ele produz um programa que é um cocô. mas o meu maior nojo do Luciano Huck é exatamente porque este programa dele explora a dor, a dor do outro. Ele torna a dor da pobreza um espetáculo para os outros aplaudi-lo e um espetáculo para que as empresas ganhem mais dinheiro. Empresas estas que não são produtivas, são só bancos ou então empresas aparentemente produtivas que, no fundo, no fundo, estão ligadas à financiarização. Esses dois tipos de exploração dos pobres são aquilo que a gente precisa ultrapassar. A primeira exploração a gente tem que ultrapassar ultrapassando o capitalismo. Criar um mecanismo onde nós, homens, possamos controlar a maneira como nós organizamos a vida e não o capital nos controlar. O segundo modo a gente tem que eliminar eliminando o primeiro. Mas o segundo modo já é possível de eliminar mesmo no capitalismo. ou seja, dizendo para o Luciano Huck vai para casa. Vai para casa, Padilha. Vai. Vai embora. Você não é bem-vindo. Não é porque você é rico e tem tentáculos familiares em todo canto-é-canto de riqueza que você pode fazer o que você faz. Eu estou torcendo para que o Luciano Huck se envolva na política. porque aí nós vamos poder publicamente fazer uma campanha contra esse calhorda. Esse calhorda, ele é um calhorda. Ele é o cara que quando roubaram o relógio dele ele fez um escarcel na televisão como se ele fosse um coitadinho. Ele queria pena de morte para o cara que roubou o relógio dele. O relógio comprado não sei aonde. aí avisaram ele que não pegava bem ele falar isso. Então, em compensação, ele foi lá na Universidade Rural fazer um programa para deficientes visuais. E disse, fez uma aula magna sobre esse programa e nunca mais voltou nem deu dinheiro nenhum para esse programa. Luciano Wu que é esta maquiagem mas que no caso dele por canto dos olhos daquela boquinha de tucano arrependido e de um nariz animalesco por conta disto a alma dele se expressa no corpo. Aquele rosto de animal aquele rosto que todo caricatura caricaturista quer espelha um animal que é o animal da exploração. Onde ele vê um pobre ele sorri. Porque ali está ali está o ganha-pão dele. Não só por conta dele ser um usuário do sistema financeiro de marca maior mas por conta dele fazer com que esse sistema vire o cocô que vira no campo moral à medida que todo domingo ele está ali no caldeirão. Caldeirão onde ele cozinha os pobres onde ele faz o pobre urrar e se o pobre não chora não tem o espetáculo. O pobre tem que chorar todos os dias por não ter as coisas e tem que chorar perante o Luciano Hulk quando ganha a casinha. É incrível esse cara usar essa fórmula tão batida tão denunciada com a maior cara de pau e ter hoje na Folha de São Paulo um ex-governador o Hartung dizendo que o Luciano Hulk é de centro-esquerda. Ele não é de centro-esquerda nem de centro nenhum. Ele não pode ser nem de direita. Por quê? Porque isto é um privilégio dos seres humanos que Luciano Hulk não é. Luciano Hulk tem um rosto animalesco mas o conteúdo é bosta pura. Para que vocês entendam o que eu estou falando vai na Amazon Books e pega lá o livrinho nosso Narrativas Contemporâneas que vai servir para o nosso curso de política um dos livros. Avalia ele com a estrelinha se não quiser ele em e-book pega aqui depois o endereço para pegar ele em papel mas volta lá depois e põe a avaliação dele nas estrelinhas. Já está como o primeiro vendido da área de filosofia. É isso. Daqui a pouco a gente volta. O que é? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL